Eu vou brincar, brincar com certeza, maluco beleza, eu vou brincar com certeza, maluco beleza, eu vou brincar, brincar com certeza, maluco beleza, eu vou brincar, brincar com certeza, maluco beleza, eu vou brincar, 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 Eu vou agarrar essa gostosa aqui no carro, viu? Eu vou agarrar essa gostosa, posso? Posso? Agora eu vou cantar uma música Ela fala muito, o coração de cada um É mais ou menos, acho que o Caetano estava de saco meio cheio Daquele povo que ficava de olho na vida dos outros Não tomava conta da sua Vamos gritar agora, eu quero só fazer o teste Baixinho, banda, baixinho, banda Por favor Aí Eita Eita, eita, eita Meu Deus Eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é a luz de ti Eita, eita, eita Música 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 Todo dia eu mexo no dia, tudo é tão sacanha Nada é nosso sol do sol, tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do sol, tem sol Nessa temperatura que já não me sabe quem Carnaval e futebol Quem não finge, quem não finge, quem mais gosta, quem? É quem você finge, mano Ela quer secar minhas costas, só um minutinho, hein? É o que, safadinha, que você quer ir atrás? Meu negócio é aqui na frente, meu amor Bora, segue um pouquinho também Pronto, já chega, amor Fui liberdade 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 Obrigado.